Atenção minha gente, o Arraia Brighton já começou em todos os supermercados da rede. Tá tudo cheio de ofertas e gostosuras. Coxa sobre coxa de frango, 4,29 o quilo. Açúcar refinado, 5 quilos. Alto Alegre, 6,89. Café a vácuo, 3 corações, 6,99. Vem para os supermercados Brighton, isso aqui tá bom demais, senhor. Arraia Brighton, entre nessa festa. Obrigado.